Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Playstation 5 ou até mesmo de Xbox, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é a melhor opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabes, você ainda ganha um belo desconto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender. E é o seguinte, para começar, eu já quero falar da Ferrari que vai chegar no jogo. Isso mesmo, hoje mais ou menos perto do meio dia, os twitters oficiais do Fortnite, de todas as línguas, compartilharam essa imagem aqui, que é um carro da Ferrari. Ou seja, vai ter um novo tipo de veículo chegando no Fortnite, que é a Ferrari. Possivelmente vai ser o veículo mais rápido, eu acredito que sim, já que se trata de uma parceria. Acho que a Epic Games vai colocar um bônus sendo a Ferrari o veículo mais rápido. Não sei se vai ser fácil encontrar esse veículo no mapa. E eu não sei se vocês lembram, mas alguns meses atrás, eu tinha comentado sobre uma parceria da Epic Games com a Lamborghini, que foi lançado um novo carro lá no Rocket League, a Lamborghini. E eu até cheguei a comentar na época que quem sabe a Lamborghini ia chegar no Fortnite. E eu quase acertei, porque agora está chegando na verdade a Ferrari, que não deixa de ser legal, muito pelo contrário, o Ferrari é muito insano também. E para quem está curioso qual modelo específico da Ferrari vai chegar, de acordo com o Twitter oficial da Ferrari, vai ser o modelo 296 GTB. Não sei se é 296 GTB, mas enfim, que é esse modelo aí que vocês estão vendo na tela. Sinceramente, é um carro muito, muito bonito. Obviamente não é uma Ferrari, então é bonito, tá ligado? Então está aí, mano, o novo veículo, que pelo jeito vai chegar no jogo. E um detalhe, de acordo com o próprio Twitter da Ferrari, vai chegar amanhã mesmo, na quinta-feira, tá? Não sei qual horário o veículo vai ficar disponível, mas pelo jeito vai ser amanhã de manhã. Então se você encontrar um novo veículo amanhã no mapa, é por conta disso, a Ferrari fez parceria então com o Fortnite. Então já comenta se você gostou dessa novidade ou não. Eu sinceramente achei muito legal, porque parceria geralmente traz skin, evento, modo no jogo. E essa parceria com a Ferrari está trazendo um novo veículo. O negócio é realmente bem diferenciado e muito legal, afinal a Ferrari é um veículo muito bonito, com certeza. E, mano, outro assunto que eu quero comentar é só lembrando vocês que hoje de manhã foi liberado então as tarefas lendárias da sétima semana. Se você tiver alguma dificuldade em fazer os estágios mais complicados, dá uma passada, né, que hoje mais cedo eu já postei vídeos dando dicas para completar os estágios mais difíceis. Tenho certeza que vão te ajudar, né, caso você tenha alguma dificuldade, tá? E, gurizada, outra parada que eu quero comentar é sobre a remoção dos artefatos alienígenas dourados. Sim, manos, pra quem não sabe, no início aí da temporada foi vazado dois tipos de artefatos nos arquivos do jogo. O artefato da cor roxa, né, que a gente conhece, né, que você já pode coletar no mapa, que tem essa aparência aí, mas também tinha sido vazado no início ainda da temporada 7, como dá pra ver ali sublinhado, um artefato da cor dourada, que ele te garantiria, né, 7 artefatos no total, né, o roxo, como todo mundo sabe, garante 4 artefatos. Só que olha aí, insómanos, nessa última atualização, né, que teve ontem, no caso da versão 17.20, de acordo com o Fire Monkey, todos os artefatos dourados, né, que tem relação aí com desafios, foram removidos dos arquivos do jogo. Ou seja, pelo jeito, a Epic Games desistiu de lançar esse novo tipo, né, de artefato dourado, né, que é melhor do que o artefato roxo, que todo mundo conhece. Então tá aí, né, uma coisa, pelo jeito, descartada pela Epic Games, que eu achei legal, né, compartilhar aqui com vocês. E, manos, olhem só, aproveitando aqui ainda o assunto de vazamentos, outra parada interessante é que, de acordo com o Leaker Hypex, foi atualizado nos arquivos as pedras sombrias e também a bomba sombria. De acordo com ele, vai ser, né, pro evento de Halloween. Bom, todo mundo sabe, né, o Halloween é apenas no final de outubro, ainda falta, né, alguns meses pra chegar lá, então eu não sei se foi pro Halloween, porque falta muito tempo ainda. Eu não sei se a Epic Games atualizar esses dois itens só por causa do Halloween, tá ligado? Quem sabe, né, vai aparecer um modo por tempo limitado, ou isso vai voltar nos modos padrões. Mas voltar nos modos padrões acho difícil, né, principalmente as pedras sombrias, já que elas têm, né, uma habilidade bem diferente e tudo mais, né, que muda bastante aí na gameplay do jogo, e também as bombas sombrias. Então eu acho que vai ser, talvez, pro modo por tempo limitado. Eu não sei se vai ser somente, né, pro Halloween. De qualquer forma, tá, então, né, um negócio interessante que esses dois itens, né, foram atualizados. Quem jogou na sexta temporada do primeiro capítulo, com certeza deve lembrar, quando o jogo, né, tinha esse tema de Halloween, é que esses itens estavam disponíveis nos modos normais. Então se você gostava dos itens, fique ligado, eles podem voltar muito em breve. Como eu disse, né, não temos informações corretas quando que eles vão voltar e como que eles vão voltar, se vai ser em modos padrões ou casuais. Se tiver alguma informação a mais, né, respeito disso, é claro, mais pra frente eu atualizo vocês por aqui. E ontem, manos, foi lançado, então, né, como já tinha sido anunciado, a skin do Buga. Ela custa, né, separadamente 1.500 E-Bucks, mas você também pode comprar, né, skins, outros itens do conjunto, né, tudo dentro aí do pacote, por apenas 1.800 E-Bucks, né, você consegue 800 E-Bucks aí de desconto. Então tá aí, né, se você curtiu bastante, aproveite, porque essas skins da série ícones não costumam, né, voltar com muita frequência na loja. Então, possivelmente, né, a skin vai sair em breve e pode demorar um bom tempo, né, pra voltar. E aproveitando o assunto do Buga, também foi lançado, né, o modo por tempo limitado dele, né, Late Game do Buga, que a galera, né, tava relatando, então, problemas do Círculo da Tempestade e agora já foi solucionado pela Epic. Olhem só o que eles colocaram aqui. Resolvemos um problema com Late Game do Buga que fazia que os Círculos da Tempestade não se comportassem da mesma forma que nas partidas competitivas. Também removemos os seguintes pontos de interesse, como zonas iniciais, Alameda Incubadora e Castelo do Coral. Agradecemos pelo feedback. Então, se você gostou desse modo, tá jogando bastante, tá, então, uma mudança, né, feita pela Epic. E pra encerrar, então, vamos falando a respeito dos desafios épicos que serão liberados amanhã de manhã, né. Hoje foi liberado as tarefas lendárias e amanhã vai ser liberado, né, junto com os novos artefatos alienígenas, as tarefas épicas da Semana 7. E olhem só quais vão ser os desafios. Um deles, para você usar o scanner de reconhecimento para encontrar um oponente, né, bem fácil, visitar a cidade da Cordilheira Toca do Gato e o Campo Canaveral em uma única partida, vasculhar cinco caixas de munição, derrotar, né, o Rebelde, que é um personagem no mapa, alcançar a velocidade máxima em um whiplash, atravessar a tempestade dirigindo um whiplash e para você concluir as provas de tempo do whiplash, né. Pra quem não sabe, o whiplash é aquele carro mais rápido que tem no mapa, então tá aí, né, todas as tarefas épicas que serão liberadas amanhã, como eu disse, né, lembrando que junto com elas serão liberados novos artefatos alienígenas e eu vou estar postando, né, um vídeo mostrando todos os locais exatos, então se você quiser saber dos novos artefatos, amanhã de manhã dá uma passada no canal e eu vou mostrar, né, tudo certinho aqui pra vocês, beleza? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha, né, desse novo veículo que tá chegando a Ferrari, não é um novo tipo de veículo, né, porque é um carro que já tem no jogo, só que eu acho, né, que vai ser mais rápido, porque eu não acho que a Epic Games vai fazer uma parceria com a Ferrari, né, colocando somente um carro bonito no mapa, né, acho que além de bonito, vai ser o próximo, né, carro mais rápido que vai ter no mapa, então fique ligado, né, de acordo com o próprio Twitter aí, oficial da Ferrari, o carro vai ser lançado amanhã já no game. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito, e não esqueça de mandar o vídeo pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem bacanas, se você conhece alguém, né, que gosta aí da Ferrari, tenho certeza que vai ficar muito feliz de saber dessa novidade, né, e também pra todo mundo se ligar, então que a Epic Games removeu dos arquivos os artefatos alienígenas dourados que tinham sido vazados no início aí da temporada, quem sabe eles irão chegar até o final da temporada 7, mas pelo jeito foi totalmente, né, descartado pela Epic Games. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí